Fala aí, Rafael. Vou te mostrar um resultado aqui, tá? Mais umas coisas que eu tô fazendo aqui, vamos ver. Até eu tô surpreendido, hein? Tô surpreendido um pouco. Vamos ver, vamos ver. Tudo é experiência, tá, Rafael Zitor? Desculpa te chamar assim. É uma expressão de carinho só. Então vamos lá, ó. 80 metros, 3.700 metros. Eu vou trabalhar com isso aqui, ó. 35 watts de excitação, tá? Em todas as bandas. Eu já memorizei aqui, tá, ó. Nós vamos trabalhar com essas bandas aqui, até 10 metros. Então assim, ó. Deixa eu ver uma coisa. Não, é aqui, Tio Vitor. 35 watts de excitação, tá? Em SSB. Agora a gente vai ligar o linear na posição RAG, tá? E vamos ver o que dá aqui a criança. Só pra gente fazer uma ideia. Ó, 209... 210 watts, tá? Agora vamos aqui em 40. Vamos ver aqui em 40. 245 watts em 40. Agora aqui em 20 metros. Consegue ver aí? 20 metros. 160 watts, a média, né? Em 18.110. Opa! Opa! 244 watts, que loucura, hein? Mas isso aí tem a ver com o meu rádio, tá? Meu rádio é... Apesar de estar 35 watts... Claro que é o resultado do linear também. Mas vamos ver aqui, ó. 21, 110. 212 watts. Ó, o progresso. 11 metros. 11 metros, será que sai alguma coisa? Olha, 107 watts. 10 metros. Vamos ver aqui, 10 metros. 75 watts em 10 metros. Não, mas essa do 11 aqui me rachou o coco, hein? O que que eu fiz nesses MOSFETs, tia? Hahaha, tio Vitor. Tio Vitor e os truques dele, hein? Tá bom? Aqui rendeu pra caramba, né? Tu vai... Diz que vai trabalhar mais aqui, né? Aqui tu vai trabalhar com essa potência, ó. 208 watts. E aqui em 40 metros. Nossa. Tô fazendo mais experiência. Já já te falo alguma coisa.